Olá, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que estabeleceu prazo de até um ano para que a União e a Fundação Nacional do Índio destinem a área para sobrevivência física e cultural do grupo indígena Fulcachó, atualmente em conflito com a etnia Cariri-Chocó, com a qual divide o mesmo território no município de Porto Real do Colégio, em Alagoas. O colegiado afastou a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes ao considerar injustificável a inércia estatal na adoção de medidas necessárias à concretização de direitos constitucionais dos indígenas. Por falta de fundamentação, o ministro Rogério Esquete Cruz deu provimento a Recurso Especial do Ministério Público de Minas Gerais para revogar a prisão domiciliar de um homem condenado por extorsão com emprego de arma de fogo e estupro. A concessão do regime domiciliar foi fundamentada em portaria do Tribunal do Estado, que estipulou medidas de combate à pandemia da Covid-19. Mas, segundo o relator, não foi indicado nenhum fato concreto relacionado a motivo de saúde e nem a disseminação do vírus no presídio para concessão da medida. Apenas que se tratava de condenado em cumprimento de pena no regime semiaberto, com trabalho externo autorizado e que não registrava falta grave há menos de um ano e nem respondia a processo administrativo disciplinar. E a terceira turma do STJ decidiu que atentado contra os pais cometido por menor também é causa de exclusão da herança. O caso envolveu a apreciação de recurso especial interposto por um homem que matou os pais quando tinha 17 anos de idade. Por unanimidade, o colegiado entendeu que a conduta está abrangida pela regra do artigo 1814, inciso I do Código Civil, que exclui da sucessão quem atenta contra a vida do autor da herança. O Minuto STJ fica por aqui. Você confere outras notícias no site do Tribunal e nas nossas redes sociais. Até a próxima!